A argentina Evangelina Mariel Trota, de 48 anos, morava no Brasil há quase 20 anos. Ela veio com um marido em 2003. Tiveram três filhos, duas meninas e um menino com idades de 13, 15 e 18 anos. Em armação dos búzios, na região dos lagos, o casal abriu uma empresa de aluguel de veículos para turistas, que faziam passeios pela cidade. Ela tinha paixão por animais e, durante o trabalho, chegava a fazer vídeos com a cadela de estimação. A morte de Evangelina ainda é um mistério para a polícia civil. A argentina foi encontrada na própria residência. De acordo com a perícia, foram encontradas 18 marcas de golpes de faca no corpo. A arma do crime não foi localizada. A casa fica em João Fernandes, um dos bairros mais conhecidos de Búzios. Nenhuma porta foi arrombada e nada foi levado. De acordo com a polícia civil, o principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-marido da vítima. Eles estavam separados há um ano, mas ele estaria insatisfeito com o fim do relacionamento. Sete pessoas foram ouvidas entre familiares e funcionários da Argentina. Esse funcionário da empresária conta que já presenciou brigas do casal, inclusive com agressões físicas. Ela separou dele, a gente não sabe o motivo, e aí ele bateu nela, aí ela pegou a medida protetiva, e aí ele rodava com o carro, parava, ameaçava. A gente sempre falava que era uma parada prevista pelo comportamento dele. Tipo assim, ele era um cara totalmente insano. Xingava todo mundo, ele inclusive foi condenado por racismo, entendeu? Por homofobia, ele era esse cara complicado. Esse cara que, sabe, tipo, ele mexia com todo mundo, arrumava briga com todo mundo. O delegado responsável pelo caso não divulgou detalhes e não descarta nenhuma linha de investigação. Os agentes analisam imagens de câmeras de segurança para esclarecer como o crime aconteceu e se o assassino contou com a participação de outras pessoas. O corpo já foi liberado para sepultamento, mas permanece no Instituto Médico Legal de Cabo Frio, de onde será levado para o enterro na Argentina. Este outro vendedor, que trabalhava para a Evangelina há um ano e meio, conta que ela era uma pessoa alegre e que era muito dedicada ao trabalho. Era uma pessoa, assim, muito trabalhadora, né? E, infelizmente, veio acontecer essa tragédia aí e Búzios inteiro ficou, assim, muito abalou muitas pessoas aqui em Búzios. A vida dela era trabalhar. Inclusive, uma vez eu falei com ela, eu falei, Evangelina, para um pouco de trabalhar, vai curtir seus filhos, vai passear um pouquinho. Mas ela falava que a vida dela era só trabalhar, ela só vivia para o trabalho.